Todo mundo sabe que a cena retrô de homebrews e ports para o Mega Drive vem crescendo exponencialmente e expandindo ainda mais a biblioteca rica do console. Os fãs e os desenvolvedores estão mantendo um legado vivo do videogame a cada dia. O Mega Drive ganha novos títulos. Sendo assim, vamos parar de enrolação e bora conferir os novos ports para o lendário console de 16 bits da SEGA? O Mega Final Fight já está disponível para os apoiadores do Patreon e do Mauro Xavier e é possível conferir o jogo em ação. Nesta atualização, os jogadores agora poderão avançar até o final do terceiro estágio, culminando em uma batalha com o chefe Edge, o policial. O desenvolvedor por trás do notável port de Final Fight para o Mega Drive revelou a possibilidade de transformar o projeto em um lançamento físico e oficialmente licenciado. Contando com a aprovação da Capcom, Mauro Xavier compartilhou via o ex-tweeter que ele e sua equipe estão aguardando atualmente uma resposta de um distribuidor para tornar Final Fight Mega Drive um jogo oficial, autorizado pela Capcom. Uma adição interessante é a opção de escolher o novo modo chamado Time Attack e um novo estágio chamado Andorra's Cage, incluindo no modo de sobrevivência também. Na demo é possível alterar o nível de dificuldade, o número de vidas, ativar e desativar o fogo amigo, ouvir algumas músicas e escolher o modo de performance do game. É possível jogar 60 fps com 4 inimigos, que é a configuração padrão, mas também dá para jogar com 6 inimigos na tela simultânea a 30 fps, ou ainda jogar em dispositivos mais potentes com os mesmos 6 inimigos, mas com 60 fps. O jogo pelo que eu joguei na demo mostra um trabalho extremamente competente e excelente, tudo que o jogo original está lá presente, salvo as limitações óbvias. O jogo flui bem, é divertido e ainda conta com algumas maneiras de se jogar. As lutas com os chefes estão bem legais também, apesar que é cedo para falar do projeto como um todo. O que foi apresentado nesses estágios mostra um projeto muito promissor, o que pode ser sim considerado como um legítimo porte para o Mega Drive. Para saber mais sobre o projeto e baixar o jogo, basta visitar o perfil do Mauro Xavier no Twitter, acho. Se você conseguir acessar o grande nome por trás da iniciativa do jogo, a ROM funciona em emuladores e também no Mega Drive com o Ever Drive. Os fãs de Castlevania estão ganhando um presente de Natal para o Mega Drive este ano. Houve um novo lançamento da demo e o porte de Castlevania Symphony of the Night. O desenvolvedor confirmou que a demo está funcional em um hardware do Mega Drive real usando um Ever Drive. O Game Dev e o YouTube Pix tem documentado o processo de portar os gráficos e construir um motor de jogo com vários colaboradores e lançou uma nova e mais completa demo que lançamento do ano passado. Com seu visual 2D caprichado e atmosfera tensa e um gameplay inovador para a época, Castlevania Symphony of the Night se tornou um clássico absoluto do Saturn em Playstation 1. O game é impressionante até hoje. Mas e agora? Você já imaginou jogar esse game no Mega Drive? Bem, um usuário que atende pelo nome Pix está tornando esse sonho uma realidade. Infelizmente, devido as limitações do hardware do Mega Drive, não vai dar para converter o jogo exatamente como ele é. Isso já foi dito por Pix, mas teremos várias fases separadas como nos jogos anteriores, como se fosse dividido por fases, misturando elementos tanto como a versão de Playstation quanto a versão de Saturn. Então, espere poder jogar com a Maria e o Richard Belmont. O jogo está longe de estar completo, mas podemos ver um excelente trabalho feito até agora. As animações são boas, os cenários são bastante fiéis, até o som foi convertido de uma maneira agradável, lembrando bastante as músicas só que com chiptune. O que seria de nós, retro gamers e amantes de jogos antigos, se não fosse o cenário atual de homebrews e ports? Sendo assim, é necessário que os fãs se dedicassem e criassem mods, ou até mesmo fazessem novos jogos, ou até mesmo portes que melhorassem os jogos já existentes, ou ainda levem jogos que nunca existiram em determinadas plataformas, fazendo assim as devidas reparações históricas. Nos consoles, com a ascensão dos emuladores e cortuchos como Everdrives, muitos jogos foram desenvolvidos para os sistemas mais antigos, como o Mega Drive. O desenvolvedor brasileiro Real Gamer tentou corrigir isso, desenvolvendo sua própria versão intitulada de Real Bolt Fatal Fury Genesis, o que ele acabou de concluir e lançar para o público, para testar como um download gratuito, lembrando que o jogo possui textos em português. Este port do Mega Drive, embora seja muito impressionante, nem todos os personagens estão incluídos, como o Dug-Fu, o Franco Bash, o Duck King e até mesmo um dos personagens principais, o Andy Bogart, que está ausente. As versões X de Terry, Joy, Mai e Blue Mary e a versão Omega de Krause estão incluídas, junto com as versões originais de cada personagem, seus movimentos especiais como Guard Cancels, Super Cancels e os movimentos de finalização como Final Impact estão todos disponíveis na última versão do game. A versão atual do game que está disponível gratuitamente é a versão 1.5.2, infelizmente é a última, e traz mais personagens, cores e roupas e versões alternativas. O jogo conta com os modos Arcade e Versus, e também sobrevivência, e o modo Treino e Opções, e também o modo Conquista. Os cenários estão caprichados e bem feitos, os personagens estão cheios de vida, e seus movimentos e esquadros de animações estão excelentes para um console de 16 bits. Infelizmente, por motivos maiores, o Hell teve que cancelar o game devido ao grupo que fazia jogos repros tentando fazer o jogo em cartucho, sem a sua devida autorização. Nisso culminou com o cancelamento do game, e quem realmente perdeu foi a gente, por falta de noção das pessoas, e falta de escrúpulos, sem caráter e sem moral. Acabamos perdendo um dos melhores jogos de 16 bits. O jogo era gratuito e sem fins lucrativos. Em seu último vídeo do canal Hell Game, ele mostra o personagem Andy pronto e funcional, é uma pena. Força, Hell, eu tenho esperança que um dia você retorne com esse projeto novamente, para nós, amantes de jogos antigos. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí, para nos ajudar, deixe também seu comentário, e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Para quem é fã de Resident Evil da antiga fórmula, eis que um demake de Resident Evil 1 para o Mega Drive, chamado Bio Evil. Então pensei em dar uma olhada e ver como ele está. Felizmente, as coisas ainda estão indo bem para este projeto demake de Resident Evil 1. A PSCD Games tem se concentrado principalmente em seus outros projetos comerciais, como o Alien Kart 2, Hunter Girls e o Black Jewel Reborn, nos seus últimos anos. Mas estou muito feliz em ver que eles têm tido mais ativos no projeto Bio Evil. Novamente, mais recentemente, eles também lançaram uma segunda versão da Dermo, muito mais nova, em sua página IT. Bio Evil é um jogo totalmente novo e original para o Mega Drive. É uma verdadeira experiência para a plataforma nostálgica do 16-bits, rodando em um hardware genuíno, que fará com que os fãs da Era de Ouro se sentissem aquecidos e confusos ao mesmo tempo. Jogos semelhantes simplesmente não existem no Mega Drive e também não há muitos jogos isométricos para o console. É possível visitar alguns locais e fazer uma exploração na Mansão Spencer, como uma pequena sala onde você encontra o primeiro mapa do game, no alto de uma estátua, ou a sala secreta, atrás das escadas, onde os uniformes alternativos estão esperando pelos jogadores que possuírem a chave para abrir a porta. Além do famoso corredor, aonde a invasão dos cachorros, mas que por hora não acontece em nada por aqui. Dá para ver o inventário do game, além de um único inimigo que aparece no começo do jogo, para o jogador ter uma ideia de como vai lidar com o combate. A visão segue isométrica, com as salas bem detalhadas, as boas animações dos personagens. A demo serve mais para o jogador explorar a mansão sem muito compromisso com desafios ou puzzles, e também os inimigos. Conferindo ainda mais as salas de cada local e até áreas externas da mansão, e ver como o game lida com as questões como busca de itens. Mas já tem algumas coisas legais, como os quadros do famoso puzzle dos quadros, e a sala do Jill Sandwich. Onde já é possível, por aqui, retirar a espingarda da sala e acionar a armadilha do teto, que cai em cima de você. E é claro que Barry não estará lá para te salvar dessa vez. Mas ainda assim, é um jeito bem legal de conferir a icônica mansão Spencer, em 16 bits, através de gráficos em 2D. Apenas a trilha sonora que não ajuda muito, mas não compromete, dentro do estado atual do game, e dá para desligar ela se preferir também. Metal Slug é um dos clássicos dos arcades, e chegou aos fliperamas em 1996, rendendo muitas sequências e versões para diversos consoles. Apesar de não existirem conversões da SNK para os 16 bits, tanto para o Super Nintendo quanto para o Mega Drive, ficaram de fora, quanto o assunto é o port do game, de andar e tirar. Mas, como sempre, a comunidade se une para resolver essas lacunas. Assim como acontece com vários outros ports, uma versão para o Mega Drive de Metal Slug foi apresentada, feito pelo kit de desenvolvimento SGDK. O jogo conta com uma demo distribuída gratuitamente pelo estúdio Vendera. Na demo é possível jogar e conferir o trabalho da equipe. Conseguiu manter a ação do jogo em uma taxa de frames muito competente. E basicamente o game, com a diferença, com um foco maior na busca de reféns, além dos personagens contar com uma barra de vida. Sendo assim, o famoso Hit-Kill não está aqui. Originalmente lançado em 1997 nos arcades no Japão, o primeiro jogo da série Shinobi nunca chegou ao Mega Drive. E isso até que o grupo de fãs dedicados começou a portar o jogo para o console 16-bits. O desenvolvimento começou do zero com o SGDK, um kit de desenvolvimento gratuito aberto para o Mega Drive, com o objetivo de chegar ao mais próximo possível da versão arcade. Este é um projeto não oficial criado pelo Trifon, para ver se o Mega Drive era capaz de fazer um porte decente de Shinobi, do clássico dos fliperamas da placa SEGA SYSTEM 16. Acho que o resultado falam por si só o trabalho absolutamente incrível em replicar a aparência e o som e a sensação da obra-prima, original dos fliperamas dos anos 80. Tudo está lá, mas dá pra ver que ainda não tinha os HUDs, a barra de vida, o porte também está bem no início. Infelizmente, acho que esse projeto ou foi cancelado ou pausado. Eu não tenho muitas informações sobre esse porte, infelizmente. O Mega Drive, muito popular na época, nem chegou a ser cogitado como um candidato à versão do Street Fighter Alpha. O console chegou a receber games da época do Street Fighter 2, mas ficou de fora da série Alpha. Mas como estamos acostumados a ver nos últimos dias, se um game não chega por vias oficiais, é a hora da comunidade se reunir e criar o seu próprio projeto. E assim ainda nasceu a ideia de levar um porte do Street Fighter Alpha para o Mega Drive. Trata-se de um porte inédito e tem que ser como base o primeiro game da série, lançado originalmente em 1995. O jogo base, que é o game de arcade, oferecendo o mínimo de gameplay para ver se tem interesse de ver como funciona. O brasileiro Yuri Dávila e o responsável pelo feito, que utilizou o kit de desenvolvimento da SEGA, o SGDK. O objetivo do Yuri, que é o confundador do estúdio Dávila Games, é de criar uma engine de jogos de luta para o Mega Drive, utilizando como base o porte do Street Fighter Alpha. Apesar das óbvias diferenças entre o hardware da CPS 2, onde o Street Fighter Alpha foi originalmente lançado e no Mega Drive, o resultado alcançado é impressionante e podemos ver que é uma versão bem adaptada do jogo. Como sabemos, muitos desses projetos não chegam a ser finalizados, mas esse parece não ser o caso aqui. O responsável pelo porte apresentou novos vídeos do jogo, mostrando a evolução do projeto. Ainda assim, o jogo apresenta sprites bem feitos, cenários detalhados, uma ação bem interessante. Já pensou em se tal porte tivesse sido lançado em 1996? Então o R-Type, um jogo que apresentava muitas ondas de inimigos, uma arma de raios, power-ups, ótimos detalhes de fases que quase parecem vivos, e uma trilha sonora fantástica que você ouvirá repetidamente. Bem, acabei de descobrir que o Mega Drive tem um porte do desenvolvimento do Mega R-Type, recebeu uma grande atualização, a demonstração do jogo, um novo estágio também, e muito mais. Voe com sua R-9 por oito níveis emocionantes de ação e alta potência. Use sua arma de plasma para destruir o exército de criaturas nojentas e suas máquinas mortais. Quando a situação ficar realmente difícil, pegue a unidade de droids para tornar sua nave ainda mais agressiva. A demo apresenta seis estágios, dois chefes. O jogo também melhora o modo de respawn instantaneamente, com dois segundos de invencibilidade intermitente. Isso ajuda bastante, e também a resposta de disparo manual foi aprimorada para que você possa atirar manualmente mais rápido do que o disparo automático pressionado o botão. O botão de raio agora funciona para os tiros normais, como no arcade, incluindo disparos repetidos manualmente. O que melhorou também foi a qualidade da maioria dos efeitos sonoros, foi ajustado, e o laser antiaéreo e hitbox, e as velocidades do disparo foram ajustadas também, foram adicionadas algumas animações que ficaram ausentes. A nave do jogador é um pouco mais rápida e acelera os mais oito níveis disponíveis para esse jogo. Mais um Castlevania também aparece está chegando ao sistema 16-bits da SEGA. O desenvolvedor Werton está atualmente trabalhando em um port do clássico Road of Blood, que foi originalmente lançado em 1993, apenas no Japão, e depois relançado para PSP. O trabalho está sendo feito do zero, desenvolvido usando o kit SGDK. O projeto parece muito promissor, e parece ser uma combinação bastante próxima ao jogo original. Os primeiros vídeos do projeto demonstram uma fidelidade impressionante ao game original, tanto em termos visuais quanto em jogabilidade. A escolha de portar o Castlevania Rond of Blood para o Mega Drive é interessante, considerando a popularidade da série e a nostalgia que muitos jogadores têm pelo Mega. A qualidade do porte parece impressionante, mantendo a essência do jogo original, enquanto aproveita as capacidades do console. Este projeto é mais um exemplo de como a cena do Mega e a dedicação dos fãs têm por esses jogos clássicos, sempre buscando novas maneiras de reviver essas experiências. A comunidade de desenvolvedores e fãs de jogos retrô estão sempre criando projetos inovadores e mantendo viva a memória desses jogos. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, que ajuda bastante os vídeos. E agora temos no celular um novo recurso de hypar os canais pequenos, se puderem deixar o seu hypar, para assim o vídeo chegar a mais pessoas. Valeu, falou, até a próxima e ó... Fui!